Estamos gravando? Suspeito que estamos gravando. Olá, só queria gravar esse vídeo aqui que eu tive que gravar rápido assim, porque é o que eu devo fazer para avisar vocês que vai ter uma transmissão ao vivo, vai ter uma live hoje da Foxbit, 22 horas hoje, terça-feira. Se você viu, corta-fé, it's cool. Tchau. Certo, vai fazer outra coisa aqui. Hoje, 22 horas na terça-feira, vai ter uma live deles conversando sobre a Bitcoin como uma altera nativa à desordem financeira mundial. Eu achei tudo bonito. Bitcoin como uma alternativa à desordem financeira mundial. Enfim, vocês vão fazer essa live. Vai ser da Foxbit junto com o Fernando Uric, que escreveu o livro A Moeda na Era Digital e também tem um canal de YouTube agora também chamado A Moeda na Era Digital e com outro cara que eu nunca ouvi falar na minha vida. Mas se ele está na Foxbit junto com o Fernando Uric, provavelmente vai ser alguma coisa boa. Então, sugiro que você assista. Eu não tive tempo de fazer um vídeo um pouco mais bem feito, mas para dar tempo para divulgar. É isso, e vai ser na www.foxbit.com.br barra ao vivo. Vai estar o link lá na descrição, se eu conseguir fazer isso no celular. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Como é que para essa porra?